Olá meus queridos amigos e amigas do YouTube, que prazer ter vocês aqui comigo mais uma vez. Hoje estou trazendo uma moeda olímpica e vou trazer uma curiosidade e vou mostrar um fato que de repente muita gente ainda não se ligou, tá? Essa aqui é a moeda do futebol. O Brasil nunca tinha ganhado uma medalha de ouro em futebol, em Olimpíada. Então em 2016 foi a primeira vez. Então foi uma conquista inédita do futebol brasileiro e você imagina por que que essa moeda aqui do futebol está sumida, está desaparecida. Porque naquela época, nas Olimpíadas, teve muito turista no Rio de Janeiro, no Brasil em si. E todo mundo levou uma moedinha dessa, principalmente dos esportes, né? Que seus países foram campeões, e no caso aqui o Brasil foi campeão no futebol, todo mundo também quis guardar a moedinha do futebol, tá? Brasileiros, pessoal lá de fora, os amantes do futebol. Então essa moedinha desapareceu. E tem outro detalhe importantíssimo. As moedas do real normais, normais, por exemplo, elas não foram cunhadas, não teve cunhagem no ano 2000. E também não teve em 2015. E veja bem, essa moeda aqui é de 2015, tá? Ó, ela é de 2015. Então, essa moeda aqui de 2015, ela passa a ter mais baixa cunhagem do que as outras, que todas elas tiveram em torno de 20 milhões, de 18 e 20 milhões, tá? Só que foi agregada a quantidade de cunhagem de outras moedas também, juntas. Por exemplo, essas moedas olímpicas foram cunhadas em 2014, 15 e 16, tá? Em 2014, também teve uma cunhagem baixa, 11 milhões. A moeda já estava sendo valorizada. Em 2015 não teve. Em 2016, 25 milhões de moedas. Mais de 2015, só tem essa aqui. Só tem essas moedas olímpicas de 2015. Então, em 2015 tem essa moeda aqui, tá? Tem a da... Só de 2015, né? Porque muita gente pensa que essas moedas olímpicas foram cunhadas. Ah, 2016. Já não foram. Teve 4 em 2014. Teve 5 em 2015. E as últimas 5 em 2016. Então, essas que saíram em 2015 vão se tornar a mais rara que não tiveram o apoio das moedas normais. Tá? Então, valem mais. Hoje, o catálogo traz essas moedas valendo em torno de 10 reais. Tá? Mas o catálogo é apenas um item de referência. É uma moeda dessa, hoje em dia, né? Não se deve. Você não deve vender uma moeda dessa, mas for flor de cunho por 10 reais. Deixa uma moeda dessa aqui do futebol. No mínimo, você tem que pedir 30 reais pra quem quiser. Então, não vende. Ok? Então, tá vendo aqui, ó. Teve de 2012, 2013, 2014. Pulou pra 2016, 17, 18, 19. Então, em 2015 não teve. Então, é claro que o pessoal colecionador, o pessoal das lojas de iluminação, já estão guardando essas moedas aqui. Porque muitos colecionadores estão surgindo aí no Brasil. E todo mundo vai querer essa moedinha pra completar a coleção. Então, muita gente aí fora já não tem. Tem algumas moedas olímpicas que não tem mais. Essa aqui, a da canoagem, da vela, do basquete. A maioria das moedas de 2015 estão desaparecendo. Do rugby. Entendeu? Então, quem tiver essas moedinhas... Eu já vi que explodiu a venda dessas moedas olímpicas. Só que nesse momento, não é o momento de vender essas moedas. Vão esperar um pouco. Esse ano ia ter moedas olímpicas de Tóquio, em julho. Pelo jeito, não vai ter mais. Vai com essas moedinhas agora... Porque saiu as moedas olímpicas lá de Tóquio. Já está até vendendo aqui no Brasil. Ainda não consegui comprar ainda. Porque o valor está muito alto ainda. Mas, quem tiver essa moedinha, vai guardando. Ok, pessoal? Então, está aí a minha dica aí pra vocês. Vai guardando que é um dinheirinho em caixa. É um investimento futuro. Ok? Então, muito obrigado pela atenção dispensada. Fiquem todos com Deus. Forte abraço. E não se esqueça de se inscrever no canal ativando o sininho. Valeu, pessoal? Obrigado. Até o próximo vídeo.